Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar com mais uma videoaula. Nesse vídeo a gente vai implementar então o método de consulta aqui, então na hora que eu clicar no botãozinho de consulta, digitar alguma coisa que ele vai filtrar pra mim os dados aqui dos alunos. Então vai fazer uma consulta pelo nome, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é obter esse campo aqui ó, pegar ele do layout, ok? Então esse campo foi definido no menu aqui ó, então é o campo searchView. E aí então eu vou usar aqui o método onCreateOptionMenu, que já está inflando o menu, vou criar aqui uma variável do tipo searchView, e aí eu vou falar aqui no menu eu quero procurar um item, que vai ser o r.id. .id. Agora aqui, se eu não me engano é o app.barsearch, mas vamos dar uma verificada aqui qual que é o id dele, exato, app.barsearch. O nome padrão que o Android Studio coloca. Certo? Certo? Ponto... Deixa eu minimizar aqui pra mim ganhar um espaço E aí a gente vai pegar então o get actionView. Beleza. Bom, então aqui eu tenho o componente do meu searchView, né? E nesse componente eu vou colocar um listener nele. Então eu vou ouvir se houve teclas apertadas nele, né? Então, sv.setoncarry Ele até já está mostrando pra mim aqui ó, onCarrieTextListener Então, vou consultar o texto, ouvir o texto, tá? Então, new onCarrieTextListener e ele vai criar aqui pra mim dois métodos. Então, ele vai criar uma classe anônima, né? Com dois métodos ou um carryTestSubmit e um carryTestChange. Então, aqui só pra gente visualizar o que que acontece Se eu colocar... Então, aqui eu pus um sout, ele vai imprimir no terminal aqui pra mim poder visualizar Então, quando eu digitar alguma coisa, ele vai chamar esse método aqui pra mim e vai passar o texto que a pessoa digitou nessa variável s, tá? E aqui, então, só vai imprimir pra gente poder ver o que que tá acontecendo Então, vamos lá, abriu Eu vou abrir aqui o terminal o hang, aliás Vou dar um clear all E aí, vamos lá. Então, se eu digitar aqui por exemplo Ivan ele vai pra cada tecla que eu digitar ele vai executar uma vez aquele método lá, certo? E aí, ele continua executando e se eu for apagando ele vai atualizando também então, conforme eu digito aqui esse método aqui é executado, certo? Bom, e aí então o que que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método aqui embaixo que procura pra mim um objeto na minha lista que possui aquele texto que a pessoa digitou Então, procura aluno string em nome certo? E aí, com isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou limpar a minha lista de alunos filtrados ponto clear vou fazer um for pra todos os alunos alunos a da minha lista de alunos então aqui que é o pulo do gato lá de eu ter duas listas uma de alunos filtrados e uma de todos os alunos então, pra cada aluno que está na minha lista de alunos filtrados aliás, pra cada aluno que está na minha lista de alunos eu vou verificar se esse aluno ponto get nome ponto to lowercase então vou deixar tudo em minúsculo ponto contents uma parte do nome em também lowercase vou comparar tudo em minúsculo pra não ter perigo de ele não achar se tiver maiúsculo em minúsculo então pego o nome do aluno se o nome do aluno contém o nome a parte do texto que a pessoa digitou então na lista de alunos filtrados eu adiciono esse aluno aqui ok? aqui não é adial aqui é só ad um aluno por vez se não contém o texto então eu acabo descartando terminei de fazer o for pra todos os alunos que estão ali eu vou invalido de novo a lista pra ela poder mostrar os dados atualizados ok? vamos salvar vamos fazer o teste aqui não vai funcionar eu esqueci de chamar e se procurar alunos aqui não quer então procura alunos e aí eu passo o texto que a pessoa digitou então vamos lá executar novamente então vamos lá mostrou então se eu escrever Lorena então ele vai mostrar pra mim só o nome que tem a parte lá do Lorena se eu pegar aqui um um a ele vai mostrar todos os nomes que tem a letra a se eu pegar um e por exemplo só quem tem e não tem tantos nomes iguais né então fica meio complicado complicado então que tem a parte an e van ele vai filtrando aí os nomes que estão por parte do nome se a pessoa for digitar José Nate então ele faz um filtro isso daí é legal que não fica buscando toda hora no banco de dados né então tá buscando em lista só que também tá buscando em lista mas tá consumindo a memória então tem que avaliar o que que é interessante ou não em cada caso mas é mais pra vocês ter conhecimento do que que dá pra ser feito ok bom então vou dar uma pausa nessa videoaula por aqui e aí a gente continua logo em seguida também vamos ver como que funciona agora pra atualizar e pra excluir registros então até a próxima tchau 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 tchau